Matei sem presidente em terreno Liga Futebol Timor-Leste, Germano da Silva. Tô ona e a Timor-Leste, a foi em transfere, Rússia e Jakarta, Indonésia. Tristeza a fala em família Futebol Timor-Leste, Bassa, ex-vice-presidente Federação Futebol Timor-Leste. No atual presidente em terreno Liga Futebol Timor-Leste, Germano da Silva, nebe termina ona ni a jornada Moris e Amundu. Antes nem Matei sofre moras complicação durante fulantolo nilaran, no iha fulankotuk, barralo tratamento iha Jakarta, Indonésia. Maibela consegue salvar ni vida. E depois, o Ministério Saúde, no Ministério Combatentes Libertação Nacional, neha ajuda a tomar, pai consegue barralo tratamento iha Jakarta, no infelizmente, marroma com iha plano encelo. Pai Germano da Silva, niha Moris, neha complicação los. Pai Germano da Silva, niha Moris, niha Moris, niha Moris. E depois, pai Germano, nós não reclamamos, se é feito, quando não se é feito, o la bela se é feito no bec e manha. Então se é feito forte. Tama feito, né, beli lidera nação, beli lidera do mundo. Vice-Presidente Clube Adeserbe Laularanê, Hakoto Is e Aloronghito Fulanê, Nomate Is, Infuento Omaidili e a Sexta-feira, né? E Aeroporto Internacional Presidente, Nicolau Lobato Dili, Família no colega Cira, Simo Rô Tristeza, Rory Lory, Bania Residência e é bairro central, Aldiano. Segundo o Vice-Presidente Liga Futebol Timor-Leste, Otávio da Concessão, 103 e Tamar Lá, com figura de Akida, Nebe Durante, nem Moris, dedica amba desenvolvimento do futebol. Lory Orgão Executivo Liga Futebol Timor-Leste, LFTL, Nenian Arran, ex-presidente Liga Futebol Timor-Leste, Nilton Gosmão Nenaran, Hakoto, sentindo condolences profunda para a família Lortada, para os irmãos Nenian Arran, Orgão Liga, senti lá com figura de Akida Bezida, Mons Hermano, desde o início, Cleo Ortebez, desde a minha muito serviço Liga Futebol Amadora, em 2015, o governo, quatro governos, o momento no banco, a rua estabeleceu Liga Futebol Amadora, Mons Hermano, a Nessan Vice-Presidente, em mim, que nunca lá com o tempo para tu organizar Liga, sempre môso, e eventos, hot, hot, tu não é órgão, liga, organiza. Também, a minha sinta, lá com o tempo, em mim, que a minha dedicação, tomou, que a minha vida, tomou, que sempre môso, e a atividade de futebol, será, na Bema, que a Liga organiza. Germano da Silva, no dar, ex-futebolista, fundador, Federação Futebol Timor-Leste, não consegue assumir cargo, a Nessan Vice-Presidente, FFTL, e a período, Rio-Nrua, Sano-Lurexingual, e a Rio-Nrua, Rona-Lurexingual. E a Congresso, Liga Futebol Timor-Leste, tím, em Rio-Nrua, Sano-Lurexingual, matemian, etan fier, onde assumimos cargo, a Nessan Primeiro Vice-Presidente, LFD, no atualmente, a Nessan Presidente Interreno, a Fui Milton Guzmão, resignada. Matemian, Germano da Silva, Moris e Aloron, Rona-Lurexingual, Fulan Mayu, tinan, riunir da Tosia, Lima-Lurexingual, no, a Nessan Mosk, combatente, Libertasau Nasional. José Gires, Balbino Gonçalves, reportagem desportivaça. Aduhetam informação factuais non-atuais? Quinta-haluha, inscreva-se e o canal RTTL, adenham botão notificação, vou comentário, não vá retutam, vá media social, Siraceluk. inteira, não vá, não vá. Até a próxima. Tchau, 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 O que é isso?